Olá, sexta-feira o Estação já está no ar com muita informação e cultura. E no programa de hoje a gente vai falar do espetáculo O Elogio da Loucura, que estará no palco do Teatro São Pedro neste final de semana. Pois é, e também temos uma matéria sobre a 14ª edição da Bienal do Mercosul, que acontece de 12 de setembro a 17 de novembro aqui em Porto Alegre. E o som aqui no estúdio é com a banda Turucutá. E começamos o programa de hoje falando do espetáculo O Elogio da Loucura, baseado na obra de Erasmo de Rotterdam, que estará no palco do Teatro São Pedro neste final de semana. É com grande prazer que a gente recebe a atriz Leona Cavalli, que fala com a gente sobre essa montagem. Bem-vinda, Leona. Obrigada, obrigada. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer, porque eu sou gaúcha. Então, cada vez que eu venho aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, eu fico muito feliz, claro, por rever a minha família, os meus amigos e o público daqui, que sempre me recebe com tanto carinho. Seja muito bem-vinda a Porto Alegre e ao nosso programa. Como foi o trabalho de adaptação dessa obra, que é do século XVI, mas segue muito atual? Essa obra é uma obra do Erasmo de Rotterdam, que foi um grande humanista e teólogo do século XVI. Um livro conhecidíssimo, mas ainda inédito no teatro. E eu me apaixonei quando eu li, porque eu justamente achei muito teatral. Porque a história é um alto elogio da loucura. Mas a loucura, como personagem, ela não é louca. Ela é absolutamente lúcida. Então, ela vai se colocando como uma divindade presente na estrutura da sociedade, da humanidade, das relações de poder, das relações humanas e da própria psique. Então, você vai percebendo como o mundo é louco. A gente está acompanhando ali algumas imagens. E é isso que é legal, porque é muito atual. Porque, no final, a loucura é universal e eterna. E também há uma aceitação daquelas coisas que a gente desconhece, da loucura do mundo. Quer dizer, a loucura é também você achar que tudo é só razão. Tem coisas que são parte do desconhecido, da transcendência, da arte, da criatividade, da liberdade. Tudo isso junto traz uma outra abordagem, que é uma loucura que cura, que mostra novos padrões. Isso com humor, com provocação, com ironia e com grandes músicos em cena. Porque eu estou com monólogo, a direção é do Eduardo Figueiredo, mas eu estou acompanhada por um percussionista maravilhoso e por um violontialista. Então, as pessoas têm curtido muito e eu tenho certeza que aqui em Porto Alegre o pessoal vai gostar também. Pois é, o trabalho foi feito em conjunto com o Eduardo Rodrigues, a parte de Figueiredo, desculpa, que vocês fizeram a adaptação toda. Essa aqui é uma obra super contemporânea, apesar de ser da época da Idade Média. Tu e o Eduardo buscaram esse texto que é super atual para trazer para a encenação. Quando tu falaste, tem muito apelo teatral. Como é que foi o trabalho? Ou não deu tanto trabalho assim? Foi uma surpresa boa? Foi uma surpresa boa. Nós fizemos na pandemia aquele processo de alguns espetáculos que foram online. E a receptividade do público foi imensa. E muitas pessoas acham que é adaptado. É um pouco, mas é bem pouco. Tanto que tem uma cena da peça que eu chego a pegar o livro e mostrar. Falo, gente, está aqui, está escrito. As pessoas falam, não acredito que isso foi escrito naquele tempo. Não, é totalmente atual. É impressionante. E você interpreta, então, a loucura, não é? Como você já adiantou para a gente. Como foi a preparação? Como é dar vida à loucura? A preparação é se deixar ser livre. Eu acho que é uma preparação de uma vida inteira. Porque alimentar a criatividade. Por outro lado, eu acho que como artista, a loucura é também nossa matéria-prima. Mas não só o artista no sentido profissional. O artista da vida. Aqui os músicos, os pintores, a nossa criança interior. E a capacidade também de você provocar reflexões, tentar ver as coisas de outros vieses. Então, eu acho que a loucura como material para a nossa criação, ela é constante. É toda vez que você olha com outros olhos e que também procura ver a vida de uma forma possível, com liberdade e com felicidade. Essa loucura, da forma como ela é abordada, não é aquela loucura sofredora. Não é a loucura patológica. Que também tem um pouquinho na peça. Mas a abordagem é toda no sentido da transgressão, da possibilidade de você ser criativo livremente. E aí, o quanto isso te traz felicidade. E essa felicidade é uma possibilidade de cura. Uma noção de que é a loucura libertadora também, de padrões. É mais loucura você achar que você é só racional. Isso é loucura. Porque o irracional, os mistérios da natureza, eles fazem parte. E, na verdade, isso é que é legal na vida. Porque senão a vida seria muito chata, muito previsível. Você já sabe o que vai acontecer amanhã. Não, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois segundos. Então, é loucura você achar que você domina, que você sabe tudo e que só pode ser daquele jeito. Não, pode ser de todos os jeitos. E aí, essa é a lucidez da loucura. Então, no momento que a gente aceita isso, a vida fica muito mais leve, mais divertida, mais possível e mais real. Leona, você tem uma longa trajetória aí na TV, no cinema. Iniciou no teatro lá com o Zé Celso, né? Se formou em Porto Alegre, na URGS. Sou em Nudade aqui, né? Nudade, tem o maior orgulho. E tem toda uma experiência junto no teatro, junto do Zé Celso também, não é? Você tem essa preocupação de nunca se afastar dos palcos? De estar sempre no teatro? Com certeza. Com certeza. Tanto que agora eu estou em cartaz. Estou aqui em Porto Alegre, nesse fim de semana, com o Elogio da Loucura. Volto em cartaz com o Elogio também nos fins de semana, em São Paulo. E estou em cartaz, no Rio, quartas e quintas, com uma outra peça, que é o Ser Artista, que não tem nada a ver com essa, que é completamente diferente. É uma homenagem ao teatro, mas eu represento várias atrizes. É uma outra linguagem. Então, o teatro, para mim, é a minha essência. E tu estás presente artisticamente também aqui no Rio Grande do Sul, ainda que não tenhas feito nenhum trabalho no início da tua carreira aqui. Eventualmente, as pessoas te chamam para realizar produções que são daqui, que vêm para locações aqui. E também reconhecida pelo público de onde foi o teu berço, digamos assim, artístico. Tu recebeste homenagem agora no último Festival Internacional de Cinema de Fronteira, ali em Bagé, o Festival de Cinema de Gramado também costuma vir. Então, não é só a questão afetiva familiar, mas também tem a bagagem profissional, do campo profissional. Eu sempre falo, eu acompanho muito esse movimento cultural daqui do Sul, porque o Sul é muito rico, sempre tem coisas aqui de teatro, de música, de cinema, de audiovisual. Então, agora, esse Festival de Cinema da Fronteira, eu fui homenageada, que foi uma honra, um festival muito legal, internacional. E eu fiz um filme recentemente, o Acerca, que é inédito ainda, ele foi rodado em Santa Catarina, mas tinha muita equipe daqui, muitos atores daqui. Inclusive, quando eu morava aqui, uma coisa que eu sentia falta realmente era a valorização dos artistas daqui, dos artistas locais. Então, eu vim a Porto Alegre, venho a Porto Alegre com algumas produções, já me apresentei no São Pedro, mas depois que eu saí. Então, eu acho que faz falta essa valorização dos artistas daqui. Eu adoraria trabalhar aqui, a convite de uma produção daqui. Na verdade, eu sempre trago produções de fora, mas eu acho que a vida cultural do Rio Grande do Sul é riquíssima, é maravilhosa, tem que ser muito, muito incentivada. Que bacana. Leona, sempre um prazer enorme te receber, que venham produções originárias daqui, os convites, né? Que a Leona possa estar mais presente aqui, perto dos pagos, né? É um prazer, gente, é sempre um prazer. Vamos só relembrar, então, o serviço do espetáculo, o Elogio da Loucura, agora sábado, às 8 horas da noite, e domingo, um pouquinho mais cedo, aquele tradicional horário das 6 horas da tarde ali no Teatro São Pedro, esse ícone da nossa cultura aqui. É o melhor teatro do Brasil, sempre falo isso, é verdade, eu acho. É verdade, é lindíssimo, na Praça da Matriz. Ingressos pelo site, está aí na tela, é só conferir. Muito obrigada. Peça que tem protagonismo, monólogo, da Leona Cavalli, que também fez o roteiro, roteirizou a parte da dramaturgia, junto com o Eduardo Figueiredo, diretor do espetáculo. Muito obrigada, gente, prazer estar aqui. Obrigada, Paula, obrigada, Lívia, obrigada. Obrigada. E agora vamos com a primeira participação musical do programa, aqui com a Turucutá. Amanhã o coletivo, que está completando 16 anos, vai levar pra rua o já tradicional Arrastão da Turucutá. Mas isso, a gente fala daqui a pouquinho, porque agora a gente vai e é de música. Saia da multidão, meu amor, cuida do meu coração. Minha flor, deixa a cidade acalmar. Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá. Meu amor, saia da multidão. Meu amor, cuida do meu coração. Minha flor, deixa a cidade acalmar. Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá. Meu amor, eu vou pro meio da rua. Minha flor, menina, eu parei na sua. Não dá pra negar. Eu vou pro meio da rua. Minha flor, menina, eu parei na sua. Não dá pra negar. Eu pulo faixa, sinal vermelho, sinal que a verde pros meus desejos. Me dói no peito, mas sigo em frente, só pra te ver passar. Eu abro alas, mas não te vejo, sinal que a verde pros meus desejos. Eu sou mais um na multidão, só pra te ver passar. Saia da multidão, meu amor, cuida do meu coração. Minha flor, deixa a cidade acalmar. Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá. Meu amor, saia da multidão. Meu amor, cuida do meu coração. Minha flor, deixa a cidade acalmar. Quando a poeira baixar, vem pra cá, vem pra cá. Minha flor, meu amor. É isso aí, tá bom demais. Daqui a pouco tem mais Turcutá aqui no Estação Cultura. E a 14ª edição da Bienal do Mercosul foi lançada na tarde de ontem aqui em Porto Alegre. A mostra ocorre de 12 de setembro a 17 de novembro em vários espaços da capital gaúcha. E tem organização de Rafael Fonseca, Tiago Santana e Ina Jiménez Suriel. O tema da Bienal do Mercosul desse ano é estalo. Uma escolha que promete explorar vertentes desse conceito multifacetado no contexto da arte contemporânea. Que evoca a instantaneidade, ruptura, som e performance. Qual era a intenção? Era nós falarmos de vida, de movimento. Porque saímos de uma 13ª Bienal, aonde falamos sobre trauma. Vínhamos de uma pandemia. Agora é um outro momento. É um momento de transformação. É um momento que o mundo inteiro vive com inteligência artificial. Sendo um contexto muito, muito forte aí nos fazendo a pensar. Os artistas participantes e os espaços expositivos ainda não foram divulgados. Um dos curadores, o baiano Tiago Santana, explicou via online que haverá presença latino-americana, caribenha, indígena, de artistas bem jovens. E também explicou as camadas de leitura que esse tema propõe. O gesto de friccionar os dedos em movimento e ação. O evento também é composto de curadorias paralelas, como o Programa do Público e Educativa. André, Gino e eu, Michele Sguet, somos as curadoras educativas. Que é uma posição que lançou a Bienal do Mercosul muitos anos atrás, quando trouxe o Kamenitzer como curador educativo, num lugar de destaque no cenário mundial de formação de educadores. e recepção de grande volume de gente, escolas que esperam o tempo todo, que não tem Bienal, estão mais esperando para chegar a esse momento. E a gente é reconhecida, a Bienal do Mercosul, como esse lugar de formação de educadores, de arte-educadores. E a gente está retornando para esse lugar. E um dos projetos complementares da 14ª Bienal do Mercosul é o Portas para a Arte, que vai integrar outros artistas, galerias e público. A gente tem o objetivo de integrar a comunidade artística local, e aí a gente fala espaços de arte, galerias, curadores independentes, artistas locais, para que eles estejam engajados e façam parte desse grande movimento cultural de arte contemporânea que é a Bienal do Mercosul. Então nós vamos estar, o Portas para a Arte já diz, a nossa ideia é que a cidade toda de Porto Alegre respire arte e que enquanto acontece a Bienal, também aconteça exposições ao mesmo tempo com artistas locais em todas as galerias e espaços de arte. Olha só que bacana, tem que conferir. E agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com mais música, é um instante só. Minha flor, deixa a cidade acalmar, quando a poeira baixar... Deixa essa história que eu conto num ponto Quilombola da cidade, um encontro de amizade Virou uma batucada, bateria, joia rara Experiência de garra, persistência de se admirar Foi assim que o guerreiro fez o bloco caminhar Vermelho e radia-fé, de menino, homem, mulher Evangélico, batuqueiro, sambista, golqueira, é assim que ela é A diversidade de gente é a sua marca evidente Dobreza de batucada coletiva Independente das dificuldades, estarei contigo Turucuta, meu barracão, meu ombro amigo Independente das dificuldades, estarei contigo Turucuta, meu barracão, meu ombro amigo Deixo meu blog passar, guarda turu na lembrança Enquanto você não parar de pular A gente não cansa, trucuteiro que se preza Não deixe a alegria morrer, eu já sei Eu gostei Deixo meu blog passar, guarda turu na lembrança Enquanto você não parar de pular A gente não cansa, trucuteiro que se preza Não deixe a alegria morrer, eu já sei Eu gostei Verde pra que te quero Natureza me socorre Se uma lágrima cair, deixa vir Emoção que escorre Surte, incendeia a marcação E pique sangue a coração Castiga a tamborim Aos metais eu peço paz Agradeço a xalapa e naquele dos casas Rodoia, abençoe a nossa união Proteja do mal, ilumine os caminhos Pro nosso arrastão Rodoia, abençoe a nossa união Proteja do mal, ilumine os caminhos Pro nosso arrastão Deixa o meu bloco passar Guarda tudo na lembrança Enquanto você não parar de pular A gente não cansa Turboteiro que se preza Não deixa alegria morrer Eu já sei, eu gostei Deixa o meu bloco passar Guarda tudo na lembrança Enquanto você não parar de pular A gente não cansa Turboteiro que se preza Não deixa alegria morrer Eu já sei, eu gostei Eu gostei Eu gostei Olha só que maravilha Tá todo mundo animado aqui já no estúdio, né Lívia? Pois é, então Muito bacana Pois é, chegou a hora agora da gente conversar com a Turucutá Faz amanhã o seu já tradicional arrastão A concentração será a partir das duas da tarde ali na rua Washington Luiz No centro de Porto Alegre Sejam muito bem-vindos Uma alegria sempre receber vocês aqui Obrigado E para nós é sempre uma alegria estar presente aqui Tanto na FM Cultura quanto na TV É um prazer Bacana Turclas, mas o que estás aí Integra a direção desse coletivo, né? Como é que é ver esse percurso todo, né? Desde o início vocês imaginavam que pudesse se transformar nesse evento cultural já Que é esperado por Porto Alegre? Pois é, é bem legal ter esse prestígio, esse reconhecimento na cidade, assim, né? A gente costuma dizer que 16 anos não são 16 dias, assim, né? Tem gente que forma uma banda com 5 pessoas e não consegue tanto tempo, assim, de duração, né? Imagina manter um coletivo, assim, por 16 anos É bem legal e é bem gratificante esse reconhecimento na cidade, assim Eu estou comemorando 16 anos, mas hoje também é aniversário da Camila, né? É, também é aniversário da Camila Uma saudação aí pra Camila A gente tem que destacar, parabéns, Camila Feliz aniversário Já fica todo mundo convidado amanhã pra abraçar a Camila Exatamente Amanhã é a comemoração desses 16 anos da Turcutá e dos 20 anos da Camila Que legal E Arthur, é uma grande banda, não é? Conta pra gente como é essa formação A Turcutá, ao longo desses 16 anos, ela desenvolveu três braços, assim, né? Como a gente costuma dizer Tem a banda que faz show em casas noturnas, em casamento, velório, que aparecer a gente toca lá, né? Tem a parte da escola de percussão e cordas, a gente chama de oficina Então, oficina de percussão e cordas, onde nós damos aula, onde o Filé também dá aula, Rodrigo Fontoura Filé, né? Dá aula lá de cordas E tem um terceiro braço da Turcutá, que é o bloco de carnaval, né? Então, a gente promove esse carnaval de rua Ocupando a rua com responsabilidade, com respeito aos moradores, aos bairros Que a gente frequenta ali, que a gente toca Mas também, então, nesses três braços, assim Sempre a gente procura desenvolver esse trabalho com muita organização, muito profissionalismo Pra ter esse respeito e esse prestígio aí que temos hoje, né? E majoritariamente é percussão, né? Mas também tem ali a representatividade das cordas, né? E ao longo do ano, as oficinas vão preparando também As pessoas que queiram levar isso de uma forma mais regular, né? É, perfeito É um bandão, como a gente diz, né? Claro que até o nome Turcutá nos remete à percussão, né? É uma onomatopeia, né? Turcutá, faz alusão ao repnique ali que o Medina tá tocando Faz aí, Medina, o Turcutá? Mas é também, tem cordas, né? Tem cavaquinho, tem guitarra Tivemos violão por bastante tempo também Hoje estamos fazendo sem violão Tem instrumentos de sopro, né? Saxofone, trombone, trompete Então é um bandão completo, né? Percussão geral, cuica, já tivemos de tudo, assim, né? E, claro, tem esse trabalho de formação de músicos, né? Porque já no início da Turcutá Se sentiu essa necessidade de trabalhar com formação de novos músicos Para compor o nosso bloco, para compor esse bandão, né? Esse coletivo Então a oficina de percussão e cordas da Turcutá hoje Começa sempre com 100 alunos, né? 100 alunos na bateria Ainda tem mais lá uns 6, 8 alunos nas cordas, assim, né? E assim a gente vai formando essa galera Que no final do ano acaba, em grande parte, compondo Esse grupo que vai tocar no Arrastão da Turcutá, né? A gente vai hoje, amanhã, para o Arrastão da Turcutá Com 80 pessoas na bateria Então tu imagina todas elas oriundas Desse trabalho de formação que a Turcutá faz Que é o ano inteiro, né? É uma forma de democratizar a cultura, não é? Que é uma preocupação de vocês também Total, né? A gente busca sempre fazer esse trabalho Num lugar que seja central Que seja ao acesso de todo mundo Além, claro, do carnaval descentralizado Que a gente costuma participar, né? Na Restinga Já fomos na Mário Quintana Em vários bairros periféricos de Porto Alegre Mas ao promover essa ocupação do espaço No centro de Porto Alegre, né? Democratizando o acesso Não tem uma área privilegiada para o Fulião Todo mundo é igual ali, né? E todo mundo com a possibilidade de Exercer um pouco daquela loucurinha, né? Conectando com o que a Leona falou muito bem ali, né? É um espaço para as pessoas exercerem O que elas quiserem ser ali, né? Inclusive elas mesmas Que muita gente não consegue ser Ela mesma, assim, no dia a dia, né? Então é um ambiente super democrático Super plural E a gente faz questão Que continue sendo assim, né? É importante também tu falar Da responsabilidade, né? De ocupar aquele espaço público, né? Vocês conversam com os moradores Tem toda uma interlocução, né? Para que seja um momento bacana Para todo mundo, né? E tem alguma orientação Já peço para tu emendar Com relação a Como as pessoas podem se caracterizar Se sugerem que vão nas cores Do Turcutá, do pessoal do Arrastão Total, total É, a gente sempre enfatiza isso, né? A gente distribui lá Agora, amanhã, teremos assim 36 banheiros químicos espalhados pela avenida A gente sempre reforça isso no microfone Inclusive, é a gente, né? Vamos fazer Largar os seus resíduos aí no lugar certo Uma equipe de seguranças Que vai dar também um apoio logístico Ali, fechando algumas partes Setores das ruas Permitindo que os moradores Acessem as suas garagens, né? Então, são vários cuidados Assim, que nos demandam Um tempo, um planejamento De muitos meses, né? Para que tudo flua muito bem E as instruções que a gente passa Para os foliões São, era para ser básico Mas, infelizmente, estamos em 2024 E a gente ainda precisa lembrar o pessoal Coisas do tipo, não é não Respeita toda a forma de expressão Dança como se ninguém estivesse te olhando Te permita fazer o que quiser ali Com respeito a quem está do teu lado Quanto a vestimenta, né? Liberdade total A gente só incentiva o pessoal Que use as cores da Turucutá Verde, vermelho As cores do nosso pavilhão Tem toda uma história por trás dessas cores Então, se enfeite bastante Que se permita exercer um pouco Dessa loucurinha saudável Como a Leona falou ali, né? Arthur, então, antes de encerrar Só apresenta o pessoal Que está aqui hoje para a gente Só gente de... Olha Só referência aqui, tá? Camila Falcão Na voz ali, então, tá? Na voz no aniversário Rodrigo Fontoura Sigam lá no Spotify Rodrigo Fontoura A gente chama ele carinhosamente de filé Eduardo Lopes Duda Lopes Está aqui também É também um dos coordenadores gerais Hoje do coletivo, né? E Amadeu Medina Ele estava ali na calçada A gente convidou ele Cara, quer tocar conosco? Não, tô brincando Também é um dos coordenadores Diretamente de Cabo Verde Atravessou o Oceano Atlântico Para estar aí hoje Fazendo um som com a Turucutá Já há 10 anos 11 anos Doito, olha aí Bom, é um prazer então Receber todos vocês aqui Na Estação Cultura Um ótimo arrastão para vocês Então fazendo convite para o pessoal aí de casa Amanhã a partir das 2 da tarde Na rua Washington Luiz Quem quiser saber mais É só seguir lá O arroba Turucutá no Instagram Isso aí Sigam lá Compareçam A gente concentra ali as 14 horas 13 horas Já tem o DJ Neguminas Parceiro nosso Mandando som 16 horas a gente arranca E faz uma festa bem bonita Gurias, se me permitam Se me permitem Eu trouxe umas camisetas aqui Olha só Que bacana Que privilégio Que honra Muito obrigada Então a gente vai encerrar assim A Estação Cultura Fardadas já Prontas para a festa de amanhã Coisa boa A gente então se despede agora Nessa sexta-feira Lembrando que o nosso novo encontro Lembrando que Ah, está abafando o microfone Então vou estar aqui direitinho Para aparecer ainda E vocês puderem me ouvir Na segunda-feira A gente está de volta A partir das 2 horas da tarde Mas não esquece Que às 10 da noite Tem a nossa reapresentação Encerramos então Com mais Turucutá É com vocês Tchau, tchau É a minha de fé Minha preferida Eu Eu caso com essa mulher E vou parar lá em Maldivás A minha de fé Minha preferida Eu Eu caso com essa mulher E vou parar lá em Maldivás Ah, aquele mar azul, bebê Em falar nisso Quero fazer uns três com você Só imaginar Eu por baixo e tu por cima Aquela adrenalina Você toda possuída Me puxa pela camisa Me pede Me bate o de milagre Calma que eu não sei lugar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar É A minha de fé Minha preferida Eu Eu caso com essa mulher E vou parar lá em Maldivás A minha de fé Minha preferida Eu 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 caso com essa mulher E vou parar lá em Maldivás A A A A Aquele mar azul, bebê Em falar nisso Quero fazer uns três com você Só Imagina Eu por baixo e tu por cima Aquela adrenalina Você toda possuída Me puxa pela camisa Me pede Me bate o de milagre Calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos E você pode me pedir